Marcas e Máquinas, 15 anos. Oferecimento, Tatu Marquesan, a marca da sua terra. Horsch, juntos por uma agricultura saudável. Macei Ferguson, Born to Farm. GTS, nossa força vem do agro. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Marcas e Máquinas desta semana. Se você é citricultor, não pode perder a reportagem especial sobre o trator 80 Plus da LS Tractor, desenvolvido especialmente para operações em citricultura. Tem também o desempenho do Contro TC, o rolo faca da Horsch, que entrega alta velocidade, distribuição uniforme da força e trituração eficiente. No final de julho, aconteceu em Catalão, Goiás, o Conexão Campo J.A.S.I., realizado em parceria com a revenda Fênix Agro Peças. O evento contou com a participação de grandes parceiros em torno de temáticas importantes para o setor, como inovação, fertilidade do solo e o futuro do plantio. O Marcas e Máquinas esteve presente e mostra para você com exclusividade. A cidade de Catalão, localizada a sudeste de Goiás, foi escolhida para sediar o primeiro evento técnico realizado pela J.A.S.I., em parceria com a revenda Fênix Agro Peças. A Conexão Campo J.A.S.I., realizada em parceria com a revenda Fênix Agro Peças, reuniu grandes parceiros em torno de temáticas importantes para o agro, como, por exemplo, fertilidade do solo, o futuro do plantio e inovação. E não foi por acaso a escolha de Catalão para ser o palco do encontro. Catalão é uma referência para mim, porque eu comecei como representante pioneiro aqui e aqui a gente testou os primeiros equipamentos, foi aqui que a empresa nasceu e eu estava já há quase 20 anos sem... vim aqui muito raramente. Então, uma satisfação muito grande estar aqui revendo os amigos, os agricultores. Catalão é uma referência no agronegócio e o pessoal que organizou é o time da J.A.S.I. Então, a J.A.S.I. tem um time... nós estamos hoje com quase 400 colaboradores. Se a chave para o conhecimento está na informação, nada melhor que reunir um grupo de pessoas com o mesmo ideal, obter a máxima produtividade no campo. Trazer informação, trazer discussão, ouvir também, para mim está sendo muito importante escutá-los, fazer perguntas. Alguns eu até já combino a gente visitar as fazendas para tomar dados. Então, é essa interação que traz inteligência, capacidade, valor e ganho para todo mundo. Para a revenda Fênix Agropeças, o evento confirmou a força da marca na região e demonstrou sua importância frente aos parceiros que contribuíram para o sucesso desta primeira edição. A gente tem um portfólio muito legal, assim, que a cada ano tem registrado um crescimento da confiança dos produtores no nosso serviço, nos nossos produtos. E a gente fica muito contente com isso. O pessoal procurou, falou, ó, como que a gente faz para participar e tal. Aí, nisso, entrou a GTS do Brasil, entrou a Plant Center, entrou a Indutar. A equipe do Marcas e Máquinas aproveita e traz para você as soluções da JA se feitas sob medida para quem busca por praticidade operacional, simplicidade e eficiência. Aqui a gente trouxe aí um pouco do nosso portfólio, as tecnologias que nós temos hoje para oferecer para o agricultor. Entre elas, começando pela linha de semente, a linha Selênio, que seria o Selênio elétrico, nosso distribuidor de sementes acionado por motor elétrico, Selênio Pro, que é a nossa versão do Selênio para aplicação do desligamento linha a linha, a linha de discos e anéis, hoje que a gente tem os kits disponíveis para os dois dosadores. E aí, entrando um pouco para a parte mecânica, hoje a gente tem aqui disponível também um Titânio, distribuidor de semente já consolidado da JA, com alta precisão de plantio, né, e também na versão elétrica. Falando aqui na linha de adubo, Elayne, a gente está trazendo para vocês aí toda a parte de monitoramento de fluxo de insumos. Então tem o sensor Visum adubo para adubo, monitorar insumo, e também para monitorar grãos finos, culturas aí semeadas. Também as duas versões aqui, destinadas para aplicação impressão positiva. Então o único sensor hoje sem fio no mundo, trabalha 100% com a comunicação wireless, assim como os outros equipamentos nossos, então o conceito que a JA traz aí para simplificar e reduzir uma mão de obra operacional, né. Também a gente está com o recém-lançamento da empresa, que é o distribuidor de adubo Júpiter. Então hoje é o único distribuidor de adubo volumétrico do mercado, que entrega uma alta precisão e uma baixa variação entre linhas. Um dos diferenciais do nosso equipamento é justamente a praticidade operacional. Então o produtor consegue eliminar o distribuidor de adubo, mantendo a caixa cheia, precisou fazer alguma manutenção, uma limpeza no equipamento, com apenas alguns cliques aqui, sem uso de nenhuma chave, você consegue fazer essa operação. Então o produto é bem intuitivo, ele consegue te demonstrar a praticidade da operação. Então assim, simples, eficiente e o mais importante, né, o produto é entregar o resultado que o agricultor precisa. A gente traz uma simulação de operação em um carrinho, então a gente utiliza esse carrinho justamente para poder mostrar para o agricultor o funcionamento do equipamento, como se fosse na máquina dele. Aqui a gente tem o seleno elétrico, né, ele está sendo acionado pelo motor, fazendo uma rotação contínua, onde em apenas um clique na tela, você consegue fazer essa alteração de sementes, está aplicando 16, vou jogar para 25, ok, automaticamente você vê a mudança aqui na rotação do disco. Então operação simples, eficiente, que você reduz toda aquela mão de obra mecânica e passa a ter um controle populacional diretamente para o motor elétrico. Diante do sucesso dessa primeira edição, alguém duvida que será o primeiro de muitos que vêm por aí? Seja bem-vindo a Notícias das Marcas dessa semana e já deixa anotado na sua agenda. No próximo programa você acompanha a cobertura exclusiva da terceira edição Campo e Ação da Roche do Brasil, que aconteceu em Carambei, no estado do Paraná, e reuniu cerca de 450 pessoas vindas de várias localidades aqui do nosso país, inclusive aqui do país vizinho, Paraguai. Reportagem especial na semana que vem. E por falar em evento, o 15º Simpósio Saio Brasil de Máquinas Agrícolas acontece agora, no próximo dia 30 de agosto, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O simpósio vai reunir fabricantes, engenheiros e profissionais que desenvolvem as máquinas agrícolas no Brasil. O Marcas e Máquinas, como apoiador oficial, traz para você um desconto especial de 20% na inscrição. Basta usar o código MMMáquinasPromo, que está aparecendo na sua tela no ato da inscrição. Garanta já a sua inscrição no portal Saio Brasil de Máquinas Agrícolas. E para finalizar, eu quero te contar outra novidade. Entre os dias 29 a 31 de agosto, acontece no estado de Illinois, Estados Unidos, uma das maiores feiras de máquinas agrícolas do mundo, a Farm Progress Show 2023. O Marcas e Máquinas estará presente em parceria com a Millennium Agroviagens e traz um conteúdo exclusivo para você. Saiba ainda o que a GTS está levando para essa grande feira. O Notícias das Marcas vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau. O programa Marcas e Máquinas em parceria com a Millennium Viagens está prestes a embarcar numa emocionante viagem para a Hanover, na Alemanha, para visitar a Agritécnica 2023, a maior feira de máquinas agrícolas do mundo. A feira é conhecida mundialmente como o ponto de encontro das maiores e mais importantes empresas e especialistas do setor agrícola que apresentam seus maiores avanços e tecnologias em máquinas agrícolas. A equipe do Marcas e Máquinas estará presente para trazer tudo em primeira mão para você. Vamos explorar cada canto da feira, conversar com especialistas, conhecer as empresas mais renomadas e as tecnologias mais inovadoras. A Millennium Viagens cuidará de todos os detalhes para que essa viagem seja inesquecível. O pacote inclui passagens aéreas, hospedagem e translado para todos os destinos. Uma experiência incrível para todos os participantes. Entre em contato com a Millennium Viagens para obter mais informações sobre essa viagem emocionante e faça parte dessa experiência única. No próximo bloco, vamos acompanhar os diferenciais do Trator 80 Plus da LS, desenvolvido especialmente para a citricultura. Voltamos já! Fabricante alemã de máquinas agrícolas, a Horsch, atua nos segmentos de preparo de solo, pulverização, plantio e semeadura. Com equipamentos premiados em todo o mundo, com recordes de operação e excelente desempenho, as máquinas da Horsch estão presentes no mercado brasileiro desde 2014, criando novos parâmetros de produção com alta tecnologia e desempenho superior. Essa é a Horsch, e a agricultura é a sua paixão. COMPETE COMPLETE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta para conferir o trator 80 Plus da LS Tractor, que foi desenvolvido para atender as necessidades específicas dos produtores de citros. Trazer mais eficiência e produtividade à citricultura. Esta é a característica principal do trator da LS Tractor Plus 80. Desenvolvido exclusivamente para atender as demandas dos produtores de citros, esse modelo destaca-se por sua excelente parte operacional e pelos benefícios que proporcionam aos agricultores e que o Marcas e Máquinas enumera para você. São muitas as empresas que buscam um motor como esse, capaz de entregar potência, torque adequado e que principalmente atenda às necessidades de qualquer tamanho de propriedade. A transmissão de 12 velocidades à frente e 12 a ré com super redutor proporciona ao agricultor a capacidade de operar em velocidades reduzidas, algo essencial para o trabalho em pomares de citros. O modelo oferece ainda a opção de transmissão Power Shuttle com 24 velocidades, garantindo mais versatilidade e eficiência nas operações. Vimos nele uma máquina com bastante recurso na parte operacional, no câmbio Power Shoot, que a gente por trabalhar em família, a gente acaba operando também. E no momento que eu comprei, fiquei muito contente. Outro benefício importante do Trator Plus 80 é o seu design ergonômico e confortável. Na parte interna, o Plus 80 possui tudo o que o operador precisa. Assento ajustável, controles intuitivos e uma cabine confortável. Então hoje já estamos falando de agricultura moderna, que gera um conforto para a pessoa que trabalha com a máquina, a pessoa te dá mais rentabilidade. A gente que já trabalhou com máquina e montou no passado, a gente sabe o que é ter um conforto dentro do Trator. Esse P80 foi reprojetado com alguns ajustes, detalhes específicos para preservar principalmente a fruta no pé. Então o que nós modificamos? Ajuste de rodagem, logicamente, para deixar esse Trator com alguma coisa em torno de 1,70m de largura externa total. E a remoção dos periféricos. Aquele periférico, o pegador de mão da cabine, nós tiramos a parte externa e colocamos ele internamente. Porque ele é necessário para o operador conseguir acessar a máquina. Então, pequenos detalhes para ajustar e preservar a fruta no pé, porque a fruta no pé é o grande patrimônio do produtor. Completando 10 anos de atuação no Brasil em 2023, desde a sua chegada, a LS Tractor tem se destacado no mercado oferecer soluções criativas e adaptadas às necessidades dos produtores agrícolas. Com uma abordagem inovadora e um profundo conhecimento do mercado, a empresa tem conquistado espaço e se estabelecido como uma fabricante importante de tratores. Com a consolidação do Trator Plus 80 voltado exclusivamente para a citricultura, a LS Tractor reafirma o seu compromisso em fornecer equipamentos de qualidade que atendam às necessidades específicas dos produtos agrícolas. A agricultura evolui a cada dia e servir a produtores nos cinco continentes nesses 75 anos inspira a Jacto a inovar em produtos e serviços para estar sempre ao lado de quem tem no agro a sua missão. São diferentes relevos, culturas e necessidades que desafiam a Jacto a entregar melhor experiência para os clientes, viver o presente e olhar para o futuro. Esse é o nosso dia a dia há 75 anos. No próximo bloco você vai conhecer a eficiência do Cultro TC da Roche. Voltamos já! Cultivar a terra é o primeiro passo para uma colheita de sucesso. Líder no mercado de máquinas e implementos agrícolas, a Tatu Marquesã acompanha o produtor há 75 anos e oferece um portfólio completo de soluções que vão desde o preparo de solo, cultivo, plantio, até a colheita e o transporte da sua produção. Experiência e conhecimento de mercado para que sua safra seja produtiva e rendável. Isso é Tatu Marquesã. Então nós temos uma missão de 20 hectares para plantar em duas horas. É só pegar e trabalhar. Está aqui a chave, bom trabalho. Dá um trator hoje com 370 cavalos de potência e uma plantadeira a momento com 28 linhas com espaçamento de 50 centímetros. Motorzão e acopower, turbo intercooler, baixa rotação e um alto torque. Estou com 60% já na área pronta. Vamos vencer essa meta aí, rápido, rápido. Missão cumprida. Missão cumprida. Um dos grandes destaques da Roche este ano é o Coutro TC. Um rolo-faca que se destaca por sua alta velocidade, distribuição uniforme da força e trituração eficiente da palhada. Tivemos a oportunidade de presenciar essa tecnologia em plena operação no campo, em uma propriedade localizada em Querência, no Mato Grosso. Quando o assunto é manejo de solo, um novo conceito de rolo-faca reunindo rapidez, robustez e eficiência vem ganhando a preferência dos produtores brasileiros. O nome? Cultro TC da Roche. O sistema do Cultro TC é projetado para oferecer a máxima segurança e durabilidade. Os rolo-facas são pretensionados hidraulicamente e protegidos contra sobrecarga, garantindo estabilidade e desempenho. Os elementos do rolo de facas são suspensos de forma oscilante através de um sistema de eixo de torção com borrachas, permitindo uma ótima adaptação ao solo e reduzindo o impacto no terreno. O rolo-faca da Roche traz um novo conceito para o mercado sobre rolo-faca. Ele melhora em transportabilidade, rapidez e eficiência. Transportabilidade é apenas um minuto, a gente consegue colocar o equipamento dessa forma e em mais um minuto a gente consegue colocar o equipamento para trabalhar. Rapidez. A gente tem o trabalho dele de 18 a 25 km por hora, que você consegue aproveitar melhor a sua janela, deixando o produtor com mais eficiência no dia a dia. E também copiar o solo da melhor forma. Ele é dividido em três seções, com pressão nessas seções hidráulicas, que faz ele cortar melhor a palha e faz ele ter uma melhor eficiência operacional. Quando utilizado no campo, o peso da máquina fica completamente sobre o implemento, proporcionando uma maior estabilidade e um trabalho mais eficiente. O Coutro TC atua sobre as plantas de cobertura e no manejo de palhada. Com suas facas de alta rotação e sistemas de posição de facas em ângulo e contrapostas, cria um padrão de trabalho em forma de cruz. Vantagens que estão sendo observadas com atenção pelo grupo IVA 9, localizado em Querência, Mato Grosso. A agilidade e a rapidez do equipamento surpreenderam Danilo Ivanov. Na fazenda Mata Linda, durante as operações, o Coutro atingiu 22 km por hora, puxado por um trator de 215 cavalos de potência. Ele, inclusive, conseguiu adaptar o Coutro para auxiliar em outra tarefa. Muito ágil, o serviço dele fica muito bom. E uma pessoa só consegue fazer a operação toda nele, na hora que ela quiser. Nessa época, nós estamos passando logo em seguida, atrás da colheita, o serviço, que a falha está bem úmida, o estalo está verde, então fica bem difícil de cortar, mas mesmo assim, está conseguindo performar. E nós gostamos de fazer isso logo em seguida, atrás das máquinas, porque, em caso de incêndio, alguma coisa assim, nós conseguimos, com o caminhão, apagar, ou conseguir monitorar a colheita com mais facilidade, porque os caminhonetes conseguem andar sem danificar nada por baixo. O rolofaco, quando nós vimos, fica muito interessado, até quando estava na feira, lá na Tecnoshow, acho que depois da AgriShow, ele performa muito bem, e o serviço dele é muito rápido, muito. Nós chegamos a fazer 17 hectares por hora, manobra e tudo. E essa questão de transportar é fantástica, né? Você dobrou ele, guardou no barracão ali, qualquer lugar apertado, ou vai atravessar uma represa, isso é muito fácil. O cara sozinho ali, menos de um minuto, guarda a máquina, atravessa, menos de um minuto, abre ela, começa a trabalhar. E não teve problema com bucha, enrolar no eixo, fazer alguma coisa assim. O acabamento do serviço ficou muito bom. O culto agradou principalmente os operadores da fazenda, que já o elegeram como um dos preferidos. Com os outros rolofaca, você não consegue fazer o manejo sozinho, de fechar, abrir, você sempre precisa de uma outra pessoa. Com o culto você faz tudo dentro da cabine, você não sai para nada, você não se suja, não tem o risco de prensar um dedo na hora que for colocar um pino, de uma trava, de uma segurança. Ali é tudo hidráulico, você faz todo o sistema hidráulico. E o melhor dele ainda, por ele ser mais estreito que o trator em si, na hora de fazer o trafegamento, você consegue andar com ele em qualquer lugar. Estacionado dentro do barracão, em qualquer lugar mais apertadinho que o outro não conseguia, esse aqui vai de boa. Só ajeitando o bichinho devagarzinho, coloca ele em qualquer lugar. CultroTC, o rolo de dupla faca da Roche, esforço mínimo para uma produção máxima por hectare. E você tem mais uma oportunidade para ficar por dentro do universo da mecanização agrícola, a revista Cultivar Máquinas. Além dos Test Drive exclusivos com diferentes máquinas, você encontra nas suas páginas artigos técnicos sobre regulagem, manutenções e fichas técnicas de lançamentos. Seja um assinante hoje mesmo. A edição impressa chega todo mês na sua casa. Mas você também pode ler no site as publicações dos últimos 15 anos. Revista Cultivar Máquinas. Informação que gera produtividade no campo. E nós vamos ficando por aqui. Gostou das matérias? Então inscreva-se no nosso canal do YouTube, reveja as nossas reportagens e compartilhe com os amigos. Aproveite e já siga o Face e o Insta do programa e fique por dentro dos conteúdos digitais exclusivos. Te espero na próxima sexta-feira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto